Discoteca 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 É milésima, trilésima, adoro! Tá aprovada a máquina do tempo? Não entendi. Tá aprovada? Tô? Tô perguntando se tá aprovada a máquina do tempo. Beleza pura! Show de bola! Tá aí, galera, você que não conheceu, vem pra cá na próxima festa pra dançar, pra curtir junto com a gente. Valeu, Ritinha! Discoteca é a máquina do tempo. Programa Talento em Foco. A máquina do tempo. Programa Talento em Foco. Acesse o site www.youtube.com.br QQ Karaoke